O que eu estava fazendo aqui, é o que eu fazia lá na minha terra. Daqui a pouco a senhora vai ver, criação de boi que eu tinha lá, boi de chuchu, como é que a gente brincava lá no interior, ai que boi, agora está faltando só o zói do boi, viu? Eu faço isso para o João César, meu filho, Dani, isso aqui, ó, agora põe o olho dele, o outro olho, aqui põe o outro olho do boi, e aqui, ó, ficou parecendo foi um cachorro, né, Dani? Ficou parecendo? Ai, Sô Joane, gostou ou não gostou? Pode mais dar conta, Deus que me perdoe. Esse boi está meio manco aqui, só bater assim, ó, quebrou a perna do boi. Não, mas só voltou no passado. Se você é criança, presta atenção, pega lá na sua casa um chuchu, uns palitos de fósforo, fica mais bonito, e faça um boi como esse aqui. Gente, dá para fazer uma fazenda, ó, que beleza, ó. E o boi está pondo língua para a dona Nissinha, ó. Ei, coisa boa, é o nosso dedo de prosa aqui na TV Horizonte, também pela Parabólica, em todo o Brasil, o canal 30 da TV Horizonte é de graça, aberto, uma televisão aberta, não precisa pagar nada para assistir, divulgue aí na sua comunidade. Muita gente que tem TV a cabo, mas tem também uma televisão aberta, não é, com aquela antena normal na sua casa, sinal digital e de qualidade. Fala comigo, quem ligou para nós aí, dona Nissinha? A Damiana, que é mãe da Lia, eles são de São Domingos do Capim do Pará, está mandando um abraço. São Domingos do Capim? No Pará. No Pará, dona Nissinha. E chegou um áudio da Aparecida Gonçalves, que é de Campo Grande. Oh, beleza, a audiência está bombando em Campo Grande, né, nossa TV Imaculada de Campo Grande, Cidade Morena. Quem é a Aparecida? A Aparecida Gonçalves. Fala, Aparecida! Boa noite, Dede de Prosa. Bom dia, boa noite! O programa lindo que é de vocês, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como é que é, senhor? Qual é a sua graça? Todas quarta-feira eu assisto, eu acho tão bonito. Acho bonito o jeito de vocês falar, falar da gente, porque eu também já sou idosa, estou com 60 anos. Oh, beleza! Então, eu adoro, eu amo o programa de vocês, um beijo, um abraço, um beijo de Prosa, um abraço para todos vocês aí. Um abraço, querida! Que bom! Te amamos! Um beijo, viu? A televisão está alta lá também, Zora, viu? Que bom, muito obrigado. Campo Grande, Cidade Morena. Dona Nissinha falou assim, eu falei, por que o senhor fala Cidade Morena? É porque as terras de Campo Grande são terras roxas e terras mais avermelhadas, morenas, né? Pela terra que a cidade é chamada de Cidade Morena. Eu achei que é porque lá só tinha gente morena. Não, não tem nada a ver, Dona Nissinha. Não tem nada a ver, não? Nada a ver. Deixa eu mandar um abraço aqui, muito especial, para uma figura maravilhosa que eu conheci na cidade de Formiga, Minas Gerais. E eu estou tendo a alegria de saber que ele está assistindo lá, o nosso querido José Lopes. Zé Lopes é da Celetro, lá em Formiga, uma casa de material elétrico muito antiga, muito tradicional lá. Um abraço, meu amigo Zé Lopes. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o meu amigo César, da Casa Auxiliadora em Formiga, Minas Gerais, para o Jair, da Serralheria Miranda, viu? Só gente da melhor qualidade, Dona Nissinha. Isso aí. Cidade Formiga, Minas Gerais. Oi, Videu. Você nasceu aonde, Videu? Eu sou da cidade de Morro do Pilar. Morro do Pilar. Morro do Pilar, o berço do minério. Grande abraço, Morro do Pilar, que eu sei que a galera está aí assistindo, acompanhando o dedo de prosa. Um forte abraço, um grande beijo no coração. Tive um grande amigo lá, saudoso Clério Lima, foi prefeito lá. Saudoso Clério Lima, gente boa, da melhor qualidade. Alain, mandar um abraço para o Alain, que é filho dele, viu? Morro do Pilar. Morro do Pilar. Vamos ouvir o quê agora? Vamos de Alí Barroso? Oh, beleza. Samba do Ildeu. Só que, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Também o povo de uma raça, que não tem medo de fumaça, ia, que não se entrega, não. Foi isso aqui, isso aqui, oh, oh. Não há um pouquinho de Brasil, ia, 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 e esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Também em torno de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega Olha só o rebelde que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o rebelde que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Morena boa, que me faz pena Volta a sandália de prate, vem pro samba, samba Morena boa, que me faz pena Volta a sandália de prate, vem pro samba, samba Oh, isso aqui, isso aqui, oh É um pouquinho de Brasil, iaia Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz Também em torno de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega Olha só o rebelde que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Morena boa, que me faz pena Volta a sandália de prate, vem pro samba, samba Morena boa, que me faz pena Volta a sandália de prate, vem pro samba Volta a sandália de prate, vem pro samba Volta a sandália de prate, vem pro samba, samba Só que, oh É o Samba do Ideu! Rapaz, um samba forte, né? É a cara do Brasil Cara do Brasil, Samba do Ideu Anota o telefone aí do Samba do Ideu Pra você levar o Samba do Ideu em qualquer lugar do Brasil Anota aí, põe na tela aí, ó Trinta e um, que é o DDD de Belo Horizonte Nove, nove, três, dois, cinco Nove, quatro, nove, sete Liga lá, que o Ideu vai levar esse samba aí na sua cidade E vai ser uma festa, eu tenho certeza disso, né Ideu? Com certeza, com certeza, estamos aí à disposição dessa galera aí pra fazer esse samba Releitura de MPB, tamo firme aí Bom demais Ó, Caldas Novas tem que ser nos hotéis do Grupo de Roma Nosso parceiro aqui no nosso programa DDD de Pros há muitos anos Parceiro nos eventos, na Rádio América, não é? Grupo de Roma Hotéis Pensa num roteiro encantador, maravilhoso pra todas as idades Principalmente pra turma da terceira idade Claro que eu tô falando de Caldas Novas E aí, você vai imaginar um hotel com a máxima qualidade E um grupo hoteleiro que tem vários hotéis à sua disposição É assim o Grupo de Roma Hotéis em Caldas Novas Na internet, você tem lá uma página que tem todas as informações de roma.com.br E tem o telefone da Central de Reservas 0800-648-9800 0800-648-9800 Caldas Novas nos hotéis do Grupo de Roma Ô, Dona Nissinha, sabe quem vai estar conosco? Ó que gracinha que ficou o boi, ué A senhora deu um upgrade aqui no boi Ó, o que é isso, Juarez? Deu uma melhorada no boi aqui? Ah, pois é Mas é que isso, Juarez Ficou parecido, foi um porco agora Mas além da criança brincar É que o tanto de benefício que o chuchu traz, olha só Vitamina B2, vitamina C, tem zinco, cobre e acaba com anemia Olha pra você ver Ai, que bebe, come então, Dona Nissinha? Não, não, deixa depois que eu fritar a ele Vamos matar o boi então? Não, agora não, de jeito nenhum Nós vamos ali, daqui a pouquinho a gente volta contando mais com a turma de São Joaquim de Bicas Obrigado, Claudia Nós vamos matar eles Anjad apostle Javится Anjadinski 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 Obrigado.